Para esta segunda chamada, os candidatos deverão inscrever-se em 36 cursos nas áreas de Ciências Sociais e Humanas, Ciências Exatas e Ciências da Saúde e Biologia. Os candidatos que não foram admitidos na primeira chamada têm oportunidade de inscrever-se. Aqueles candidatos que por qualquer situação perderam a prova também podem inscrever-se para a segunda chamada, bem como aqueles candidatos que desejavam fazer inscrição, mas não foram a tempo. A Comissão de Comunicação dos Exames de Acesso à Universidade, Agostinho Neto, fez saber que estão disponíveis 2.529 vagas. As inscrições são feitas via online. O candidato vai ao portal de inscrição. Se for um candidato novo, deve optar em nova inscrição e vai seguir o procedimento. Se for um candidato antigo, vai optar em candidato antigo ou antiga inscrição e vai simplesmente concluir o processo de inscrição para a segunda chamada. E é importante também aqui informar aos candidatos que aqueles que fizeram inscrição para a primeira chamada, em algum momento o portal vai solicitar o código secreto. Se o candidato ainda tiver esse código no seu telemóvel, poderá usar. Não tendo, nós iremos enviar uma nova mensagem com o código secreto de modo a facilitar a conclusão da inscrição. Alguns candidatos à Universidade, Agostinho Neto, nesta segunda chamada, levantaram preocupações ligadas ao sistema usado pela Universidade. Tais alegações não condizem com a verdade, como explica Lopes Batista. Este candidato, ao invés de pintar o círculo, ele colocou X. Ao colocar o X nesse círculo, a máquina de correção não consegue fazer leitura completa das respostas. Logo, este candidato, que podia ter uma nota superior, acabou por ter 4.8. Por não preencher corretamente? Não preencher corretamente. Só que este candidato, quando vê que ele considerou aqui a linha A, que é certa, mas que a pontuação é inferior à que devia ter, ele diz que houve inoperância da máquina. Este sim, e podem verificar, ele preencheu corretamente, ele circulou corretamente. E este candidato teve 18.9. Por ter preenchido também corretamente? Não basta preencher corretamente, é preencher corretamente na linha certa. Queremos apelar os candidatos que vão fazer a segunda chamada para terem atenção a esse facto e que preencham corretamente a folha de respostas. Nessa segunda chamada, estão disponíveis 2.529 vagas nas áreas de Ciências Sociais e Humanas, Ciências Exatas e Ciências da Saúde e Biologia.